Vem, macalinha, rojão, traz a lenha pro jão, vem fazer a maçãão. Vem, macalinha, rojão, traz a senha pro jão, vem fazer a maçãão. Vem, macalinha, rojão, traz a senha pro jão, vem fazer a maçãão. Vem, macalinha, rojão, traz a senha pro jão, vem fazer a maçãão. Vem, macalinha, rojão, traz a gente pra cá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.